Ai, 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 ai E eu tô feliz demais Aham, eu tô contente Aham, eu tô contente Já chegou o Natal e agora eu vou ganhar presente Aham, eu tô contente Aham, eu tô contente Já chegou o Natal e agora eu vou ganhar presente Esse fim de ano tá fenomenal Esse fim de ano tá sensacional Faz um bololô na virada do Natal Esse fim de ano tá sensacional Esse fim de ano tá fenomenal Faz um bololô na virada do Natal É zum, zum, é tec, tec É zum, zum, é tec, tec Papai Noel tá sem barba e meteu uma Juliette É zum, zum, é tec, tec É zum, zum, é tem que ter que Papai Noel tá sem barba e meteu uma Juliette Papai Noel vai me presentear Papai Noel vai me presentear Porque o ano todo eu fui estudar Papai Noel só deu meu presente Porque eu fui pra escola estudar Papai Noel vai me presentear Papai Noel vai me presentear Porque o ano todo eu fui estudar A KN Produtora deseja um Feliz Natal pra todas as crianças, pra todos os vovó, pra todas as vovó, pra todos os titio, pra todos os papai, pra todas as mamães Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo, 2016 é nosso